Voltamos a apresentar Bandeirada. Volta com Bandeirada, sem perder muito tempo, Eric, abraços. Abraços, claro, abraços, muito de sempre, 152, o pessoal que acompanha o site, que acompanha todo mundo, tô com preguiça, vai. Preguiçoso. Carlos, abraços. Dona Silvana, Dona Alícia, aquele beijo e abraço mais do que especial. Aquele beijo e abraço com o seu Cláudio, tô morrendo saudade de vocês, a pandemia pra acabar logo pra poder dar um oi. E a todos que nos ouvem, aquele forte abraço, mais uma vez, faz tempo que eu não digo isso, mas mais uma vez, muito, mas muito obrigado por ouvir-nos, que a gente faz aqui da melhor maneira possível pra que vocês gostem, que opinem, que dê seu pitaco, que dê seu verbo também na gente, porque toda crítica também é construtiva, e como o Eric disse, só não vale xingar a mãe, de resto. Não vou mencionar a Lady Gil também não, né? Não. Não, também não. Ok. Rodrigo. Abraço pro pessoal, pedi muita gente pra mandar abraço. Não, eu ia mandar abraço pro Bill Gates, mas ia ser um abraço irônico. Não, mas foda-se o Bill Gates. Por trás, né? Entendi. Não, nem isso ele merece. Vamos pro... Pro próximo assunto? Vale. Bora. Vamos lá então, hora da Fórmula E. Fórmula E com duas grandes mudanças. Eric Von Draxler, abra o chat e... Por favor, ajude-me. Que porrada é essa aqui, velho? Assim, logo de cara? Não, começamos que já começa... Já vai começar na temporada 22, 22 e 23. Eu não me acostumo com essa palhaçada, mas enfim. Aliás, só pra dizer, a Fórmula E vai ser a única categoria que vai continuar com o calendário europeu. Sei pra quê, né? O Eric desistiu da ideia, graças a Deus. Pois é, né? Mas enfim. Vamos lá então, com a temporada 22 e 23, marca a chegada do G3, né? A terceira geração dos carros da Fórmula 3, né? Que já começamos, já começamos bem, né? Porque, tipo, se a equipe lá do seu Frank tá ruim das pernas na Fórmula 1, pelo menos na Fórmula E ela tem alguma importância maior, né? Porque é eles que vão fazer a bateria, né? Desde que ela já faz desde 2014 com os carros da G1, né? Eles fizeram em 2014 e 2018 com o carro da G1, a Williams, no caso. Os carros vão ter mais potência, são 350 kW em classificação e 300 em corrida. E isso também engloba a X... O que é essa Xtreme E aí? O que é isso? É a categoria de... A Xtreme E vai ter a categoria de Rally, Eric, que vai ser também em caráter mundial, mas com carros... Rally elétrico. Isso. Exato. A gente não tem mais o que inventar, não? Graças a Deus, não. Cara, vai ser legal, hein? Nossa, cara. Outro meme que vai rolar também na Fórmula E é a troca de fornecedor do pneu, né? Porque depois de não sei quantos milhões de anos, a Michelin vai... Foi desde sempre, desde a criação da categoria. Pois é. A Michelin vai... A Michelin vai encerrar o contrato e vai entrar a Hancock... É Hancock ou o Hancock? Hancock. Hancock. É coreana essa marca. É Hancock, é dois ossos. Eu sei, mas a marca é coreana. Isso, coreana. Sul-coreana. Enfim. Que a Hancock está presente no DTM, na DTM, W Series e alguns campeonatos que vão na 3 e vão na 4 disparados pelo mundo, né? Resta saber se eles vão mudar o formato dos pneus, por exemplo, no sentido de usar pneus líquidas pra tempo seco ou vai continuar essa babaquice de usar pneu com suco no seco no molhado? Vai continuar, vai continuar o pneu de rua. Ah, que bicho, gente. O Agag já declarou que não há nenhuma mudança nesse sentido. A ideia é economizar mais ainda. Inclusive vai ter menos pneus por fim de semana pras equipes. Caraca. Não, tá certo. Tem que economizar mesmo. Essa pandemia tá mostrando que gastança de dinheiro... A gente não come dinheiro ou a gente não se alimenta de dinheiro. É verdade. Tem que contar que eles usam isso pra poder desenvolver, né? Desenvolver e se aproximar mais do público de rua. Que é o foco deles. Acho sensacional. Só deixando claro que a Hancock quase foi pra Fórmula 1. Teve pra ser cotada pra ser o pneu oficial da Fórmula 1 até a Pirelli renovar o contrato. Carlos? Certo, certo. E teve gente também que teve um negócio da China, né? É. Pois é. Ganha o hábito, ganha uma segunda chance. É, ia falar isso. As chances existem para serem dadas. Alguns fazem por merecer, outros não. Manda a bala, Carlos. Sim, sim. O Daniel Abt, um dos pilotos mais populares da categoria, graças a toda a prova que ele participa, ele ganhava quase que fanboost, ele foi anunciado pelo time Neal pra substituir McIntyre para as etapas de Berlim-Tempo, Roque. E vai correr na Neal essas seis etapas. E sem contar que foi isso devido a... Como o McIntyre tá lá na China comendo seu espetinho de gafanhoto frito lá e não vai poder ir pra Europa, o Abt que tá lá de bobeira, chamaram ele. Depois do escândalo que ele protagonizou. Sim. Aliás, que baita escândalo, né? Sim. E a chance também pra Neal ganhar alguns pontos, né? Já que o McIntyre não pontuou até agora. Não, ninguém pontuou, né? Sim. A equipe tá zerada. Isso porque ela foi campeana no primeiro ano da Fórmula E. Olha que decadência também. Mais uma. Mais uma pegando... Eu acho que o Nelsinho, Nelsinho, assim que foi demitido de off, falou assim, ó, não vai... Vocês querem saber? A partir de agora não vai conseguir. Não vou ganhar mais nada. Ah, e deu uma de Bela Gutmann. Bela Gutmann demitido do Benfica nos anos 60. Vai ficar 100 anos sem ganhar um título continental. Tá até agora sem ganhar um título continental. Ele já... O Bela Gutmann já deve estar no modo pó e até agora o Benfica nada. Cara, os caras fizeram até estátua dele pra... Pra ver se... Pô, vamos homenagear o cara. Botaram na frente no estádio, nada. Tava perto de ganhar um título, tomaram gols 45 e perderam nos pênaltis. Uma Copa da UEFA aí. Ah, eu rio, mas é de nervoso. Vamos mudar de assunto? Bora. Ou alguém quer comentar essas mudanças aí na Fórmula E? Cara, eu acho assim... Uma das coisas que eu quero falar é sobre a entrada da Hankook no lugar da Michelin. Cara, eu acho que eles devem ter ofertado até a alma pra entrar nisso. Da Michelin pra sair de um negócio desse. E os caras... O que eles colocam no insight institucional e tudo, falando sobre a experiência do produto na categoria... É, eles tinham o perfil Michelin Experience só falando de Fórmula E praticamente. Sim, eu falo porque até alguns anos atrás eu trabalhei em uma das empresas que era do grupo. É impressionante. Eu falo com propriedade nisso. Alguma coisa... Ô, Michelin vai focar só na MotoGP... Alguma coisa tem. Não é normal isso. Rodrigo, só uma informação meio desnecessária. A pronúncia correta é Hankook mesmo. E só uma coisa... O nome... Na verdade significa Coreia do Sul. A marca do pneu é Coreia do Sul. Nossa senhora, eu tô com medo disso. Vamos pro próximo assunto então, gente. Estou com medo. Bora. Vamos lá então. Falar de moto rapidinho. Lutou ciclismo. Mundial de Superbike. Os rumores se confirmaram. O holandês Michael van der Mark vai pra BMW. A BMW muda de patamar a partir de agora. 2021 não se espera menos do que brigar com a Kawasaki e a Honda. Menos de uma semana após o anúncio de sua saída da Yamaha, o holandês confirma a sua entrada na equipe alemã. Ele que foi campeão do Supersport em 2014. O Supersport é a segunda divisão do Mundial de Superbike. Conquistou três vitórias e 29 pódios nos anos que esteve aí na principal. Recentemente só que ele teve uma moto prestável, porque, pelo amor de Deus, né? A Yamaha sempre escanteava a Mundial de Superbike. Agora que tá vendo que o nome tá indo pro limbo... Não, vamos melhorar a coisa aqui. Teve duas vitórias nas oito horas de Suzuka com a equipe Yamaha. E com a confirmação do Van der Mark na BMW, agora são cinco pilotos confirmados pra temporada 2021 do World SBK. Além do Van der Mark na BMW, claro, tá garantido já a dupla da Kawasaki. Alex Lewis e Jonathan Rea, tá confirmado. Scott Redding tá confirmado na Ducati. E o Toprak Rasgatoglu tá confirmado na Yamaha. O segundo piloto da equipe BMW ainda não tá definido. Tom Sykes e Eugênio Laverti são os nomes esse ano. E se não aparecer um nome novo, são os dois que vão brigar por uma das vagas na equipe. Carlos Martins e Eric Von Dijkstra é uma mudança surpreendente. Sim, é uma mudança surpreendente onde a BMW tá dando a win no negócio. Como no final do ano passado eles lançaram, no final do ano passado, não, no meio do ano, lançaram no EICMA em Milão o AS1000 Nova. E tá desenvolvendo e colocou agora essa versão pro Superbike. Cara, eles tão a win em geral. E o anúncio do Van der Mark pra BMW foi super surpreendente. Todo mundo esperava alguma outra coisa. Talvez ele iria indo pra Ducati, que ainda não tava definido do nada. Aí saiu o BMW e todo mundo foi pego de surpresa. Muito de surpresa, hein, Eric? É a mesma coisa que o... Que, por exemplo, quando... Mal emporcamente. Quando o Hamilton anunciou a ida dele pra Mercedes. Como que porrada, hein? E paulada. Saiu do conforto da Yamaha pra assumir o desafio da BMW. Acho muito válido e acho que esse casamento tem tudo pra dar certo. Sorte. Sorte pro Michael Van der Mark, que é um dos pilotos mais queridos no grid e é um baita piloto. Só precisa de moto prestável. Vamos lá, gente. Terminando os assuntos propriamente ditos. Não, tem mais um. Não, ainda não. Ainda tem mais um. Eu vou fazer o seguinte. Não, o pior é que a gente não tem nem trilha pra isso. Não, é até bom que parece... Se for o que eu tô pensando, eu vou fazer sem trilha mesmo. Não, não vou fazer sem trilha, não. Quer ver o que eu vou fazer? Vamos lá. Ó as ideias. Peraí. Lá vem. Não. Coisa simples. Vou botar qualquer trilha aqui. Vamos ver se... Qualquer trilha. É, é a primeira que apareceu aqui na minha frente. Vou botar qualquer trilha. Robilela Rodrigo. Exatamente. Dá muito trabalho pra ficar pesquisando. Eric. Oi. Fala aí, vai. Vamos lá, então. Eu achava que essa peça poderia ser sem trilha, porque, tipo assim, é a mais uma atualização a respeito do estado de saúde do Alessandro Zanardi. Ele passou por mais um procedimento cirúrgico agora, no dia 6, né, no Hospital da Universidade de Siena, na Itália. Ele foi submetido a uma cirurgia pra reconstrução craniofacial, ou seja, ainda em relação ao... As criaturas que ele sofreu no rosto e tal. Ele continua como induzido. O estado de saúde dele é ainda dado como estável. E estado... Até que tá aqui. Permanece na UTI, sedado, ventilado mecanicamente. As condições permanecem estáveis no ponto de vista cardiorrespirabólico, né, o animal. Cardiorrespiratório e metabólico, mas graves no ponto de vista neurológico. Continua sendo avaliado diariamente pelos profissionais do Hospital Universidade de Siena. O próximo boletim médico será, a pedido da família, inclusive, emitido quando tiver alguma mudança significativa no quadro clínico. Ou seja, enquanto não tiver nenhuma novidade, assim, mais gritante, isso é tudo que nós temos por enquanto. É, não tem muito também o que falar, né, é só torcer. E repito o que eu já disse aqui e em outros lugares, é que ele saia inteiro. Inteiro assim, podendo prosseguir fazendo suas atividades. Sim. Porque um cara igual ele, ficar limitado, igual ficou o Schumacher, por exemplo, igual ficaria o Julius Bianchi se ele estivesse vivo até hoje, deve ser terrível. E outra, né, cara, fora o risco de ficar cego, né. É, no olho, né, que seria mais complicado realmente. É, você, ó, você fica, ó, você, depende, se ele ficasse cego de um olho só e a Maria de Vilhota tá de boa. Sim, não, dos dois não, o risco é de uma das vistas apenas. Não, isso é o que eu falei, se ele ficar cego apenas de um olho, ele manda o modo Maria de Vilhota e vai. Se eu bem conheço ele, cara, não vai ser. Ah, não, é óbvio, com certeza que não. Nossa, que... Ele só não pode mandar o modo Hamilton Marco, né, senão ele vai desandar e falar besteira. Não, não é o cara, é a coisa, é, nossa... Exatamente. Personagens da História. Os grandes nomes do esporte a motor, agora no quadro. Personagens da História. Personagens da História. Carlos Martins, contigo. Certo. Então, é, eu comecei a procurar alguns pilotos pra falar nessa semana e acabei achando um que, como posso colocar, é um piloto que não é tão conhecido. Acabei achando um, olha, 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 queridos homens, eu tive que rir desse termo dele. Acabei achando um, tipo, como se fosse muito difícil achar um piloto. Tipo assim, já não sei mais o que eu vou pensar, não tentou, ah, vai ser mesmo, ah, vamos ver. Não, 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 eu dei uma procurada, assim, eu pensei em um outro piloto, mas acabei encontrando esse que... Ah, melhorou, melhorou. Não é tão conhecido pelo público, não é tão conhecido pelo público, mas no final... Eu nunca ouvi falar desse maluco aqui, mas prossiga. Sim, mas é aquele famoso quem, mas no final você vai entender o porquê que esse cara é de suma importância pra categoria do esporte a motor. A gente vai falar hoje, Roger McCluskey, você vai dizer, famoso quem, Carlos? Correio, onde? Onde ele... Quem é ele? Então, Roger McCluskey é um dos pilotos de suma importância nos anos 60 barra 70 no esporte motor norte-americano, onde o ápice dele foi no início dos anos 70, onde ele foi campeão da Fórmula Indy, que era a Yusaki, na época, em 1973. Ele correu também algumas provas de NASCAR, ele alcançou bons resultados, tudo bem que ele teve poucas vitórias, ele teve só cinco vitórias na categoria, detalhe, a última vitória dele foi na última corrida que ele disputou na categoria em Milwaukee, em 1979. Já pensou você chegar na sua última prova na categoria de, tipo, sair por cima da carne seca? Sensacional. O melhor estilo rock e balboa da vida? Vou parar ganhando? Pô, aí eu ia falar... Aí você fala assim, mas por quê? Não, fala, Rodrigo. Não, eu ia falar, caberia uma lista legal de pilotos que abandonaram alguma categoria, alguns pontos, ganhando. Ganhando a última coisa, bom. Não, e detalhe, o McClough ainda ganhou, foi campeão em 1973 de modo Rosberg, né? Só ganhou uma corrida. Sim, modo Kenseth, Kenseth Rosberg da vida. Na consistência, foi o que eu falei, ele tem poucas vitórias, ele tem cinco vitórias no todo da Fórmula 1, isso que ele correu, por mais de uma década na categoria. E aí eu vou falar assim, o porquê que ele é de suma importância no esporte ao motor? Uma das provas que ele disputou foi uma tal de 24 horas de Le Mans, no ano de 1967. Tudo bem, ele não completou a prova, ele ficou lá pra trás, ele correu num Ford GT40, só que é acreditado a ele salvar a vida de um tal de Mário Andretti, que teve um problema seríssimo com o freio que bloqueou. Mário Andretti virou passageiro no seu carro, onde o carro se destruiu, se desintegrou quase, e uma clãs que estava perto do local do acidente, tirou o Mário Andretti do que sobrou do carro. Se uma clãs que não tivesse ali pra salvar o Mário Andretti, a maldição da família Andretti em Indianápolis seria a maior, porque em 1969 o Mário ganhou, e foi o único a vencer as 500 milhas de Indianápolis. E num pós-corrida, uma clãs que ainda desempenhou um bom papel no mundo do esporte ao motor, só que em 29 de agosto de 1994, poucos dias após completar 64 anos, ele foi levado desse plano vítima de câncer. 93, Carlos. É, 93, falha, falha. Acontece. Não, é essa do, não, é essa do, 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 esse, esse meme aí do, 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 do Mário, que isso, velho? Pois é. Não, aliás, o, aliás, se bobear, não sei se dá pra dizer, seria maior, porque pela, pela época, eu acho que ele ia ter nem o Michael, nem o Marco pra contar a história, né? Não, 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 o, o Michael já era nascido. Em 67 já. Em 67 já. E outra coisa, além disso, o McClure que correu na Race of Champions em 74, representando a equipe indie. Sensacional, né? Sim, fora isso, ele também, ele, ele correu, uma das coisas que ele gostava de correr era Midget, que era aquele, aquele carrinho, motor de quase mil cavalos e um aerofólio maior do que o Ford Ka da vida. Nossa, velho. Ford de aerofólio. Ford cobre. Ford cobre. Não fala assim, não fala assim que eu tenho um, gente, ô, menos amiguinhos. Ah, o primeiro era. Ah, pelo amor de Deus, o primeiro era. Eu tive o primeiro também, eu tive o primeiro, agora eu tenho o segundo. Aquele Kinder Ovo? Aquele Kinder Ovo? Aham. Meu Deus do céu. Queridos ouvintes, eis a prova de que a pessoa consegue superar todos os problemas. Tá aqui Carlos Martins, vivo, pra contar isso pra gente. Não, agora, ô, 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 Carlos, eu tava vendo aqui também a foto, ele pilotando o, 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 o Plymouth Superbird. O Jack Superbird, sim. Tudo bem que o Plymouth foi, é tudo bem que a gente, o Plymouth ficou mais famoso com, com 43, mas, tá? Com o GTR, sim. Mas, é, era um carro, era um carro, era, vamos colocar assim, era o carne de vaca da época da, da NASCAR, né? E com, e com um carro desse, ele foi P2 em Riverside. Nossa, Riverside, era um circuitasso, né? Sim, sim, que pena que virou shopping aquilo, viu? Ainda virou alguma coisa, né? O de Valência tá lá, abandonado, pelo porto. Mas, então, é por isso que eu escolhi uma clã, fica assim, ele não é tão conhecido no, no, no mundo do esporte a motor, mas, se você aprofundar um pouco, ele tem um, um, ele, ele é parte da história que, que, sem ele, talvez não, não teria uma, uma sequência. Um clã. Sim, não, e, 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 o Bandeirada sempre tem dessas, da gente pegar pilotos que seriam desconhecidos, mas que tenham uma história legal no esporte a motor, pra contar. O McCluss, com certeza, é um desses. O Mário que o diga, né? O Mário que o diga. Espero, pelo menos, tem um pouco de compaixão, né? Do, do Mário Andretti com ele, em alguma coisa, né? Porque, por exemplo, o Michael Schumacher sempre... Ah, deve ter tido, com certeza. O Michael Schumacher sempre foi, foi o primeiro cara a visitar o Bertrand Gatiot na cadeia. Sim. O Gatiot conta isso, o Gatiot fala. Quando perguntaram pra ele, né, pô, o Schumacher só entrou por causa da tua prisão? E ele fala, não, de um jeito ou de outro, ele chegaria na Fórmula 1. E... Não, eu espero que tenha. Se alguém perguntar pro Mário Andretti sobre o McCluss, que eu espero que ele fale coisas boas, né? Sim, sim, sim. Porque, porque... Sim. A ingratidão, infelizmente, é uma coisa muito bem vista na Terra. Só que não, né? Vamos pro intervalo? Bora! Devidamente, personagem da história devidamente destrinchado, devidamente homenageado. É hora da gente ir pro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.